Depois de dois dias ausente do seu programa das manhãs da SIC, Cristina Ferreira regressou ao pequeno ecrã esta quarta-feira e encantou com o look escolhido. A contrastar com os dias frios que viveu na Suíça, onde esteve de férias, a estrela da estação mostrou-se de energias renovadas com um vestido curto e primaveril. Vale frisar que foi João Paulo Souza a substituir a anfitriã, papel antes desempenhado por Cláudio Ramos. Também João Baião e Joana Barrios estiveram à frente do programa. Cristina Ferreira aproveitou a época de carnaval para fazer uma escapadinha até um lugar verdadeiramente de sonho na Suíça. A apresentadora tem usado as redes sociais para mostrar aos seguidores as coisas que tinham deixado mais encantada, sobretudo porque se encontrava num lugar montanhoso cheio de magia. Na última segunda-feira 24, a apresentadora partilhou com seus seguidores do Instagram uma fotografia na qual surgem sem maquiagem. Os elogios não se fizeram tardar. Linda, bonita e cara de miúda. Foram alguns dos que se verificaram. Com Cristina Ferreira de férias, quem ficou a apresentar o seu programa das manhãs da SIC foi João Paulo Souza e Joana Barrios. A cozinheira da casa de Cristina teve a oportunidade de falar desta enorme responsabilidade e da forma como a encarou. Isso sou eu a rodar o porta-chave de casa da patroa. Começa por revelar na legenda de uma publicação na sua conta de Instagram. Se na vida real ter a chave de casa de alguém representa uma enorme responsabilidade porque é essencial ter a confiança e o respeito de quem deixa a chave, imaginem na vida ficcional. Adianta! E isto porque, na vida real, falo de respeito e responsabilidade numa lógica de um para um. Na vida ficcional, a coisa já muda de figura. Já é uma relação muito vigiada e com as expectativas todas lá nos píncaros. Concluiu. Cristina respondeu e afirmou. Eu só dou a chave a quem habita o meu coração. Legenda Adriana Zanotto